Olá pessoal, eu já estou com a minha convidada especial no estúdio no dia de hoje, uma advogada, primeira vez, eu adoro poder receber essas pessoas pela primeira vez e discutir algum assunto, falar sobre algum assunto importante, né, e que geralmente interessa a alguém, ou a todos. Eu estou com a doutora Camila Mota, dela Antônia Zago, e ela é advogada, número de inscrição dela, 87794. Tudo certo, Camila, é isso mesmo? Certinho, isso mesmo. Tudo bem contigo? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar sobre direitos. Direitos e direitos e direitos, tem muitas coisas pra gente estar falando, né? É, na hora que a gente pega o leque do direito, ele está introduzido na nossa vida diariamente, né? Diariamente, e assuntos variados. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre um contrato chamado, conhecido como casamento, e a dissolução desse contrato também. Um contrato porque são duas partes, envolve interesses, deveres e obrigações. Isso, isso mesmo. E ela falou isso, então deixa aí eu complementar. O que nós vamos falar hoje é assim, o casal se casou, bonitinho, se viu, igreja, como manda o figurino. Se casaram. Vamos imaginar que ele veio a falecer. Não constituíram família, né doutora? Não constituíram família. E daí? Os bens que era dele, fica tudo pra ela? Ou não? E esses bens, esses 50%, vai pra quem se não fica com ela? E daí, doutora? Então, pra gente entrar nesse assunto, nós temos que falar sobre os regimes desse casamento. Tá. Hoje, antigamente, antes de 1977, todos os casamentos eram realizados em comunhão universal de bens. Isso. Ou seja, todos os bens pertenciam ao casal. Tá. Atualmente, após essa lei de 1977, o regime habitual hoje, e eu até costumo brincar que quando a gente pergunta pra alguém, ah, em qual regime você é casado? A pessoa fala, não sei. Eu falo, ah, eu sei. Que é a comunhão parcial de bens, que hoje se tornou o regime comum, né? Sim. O habitual. Que são aqueles que, os bens contraídos após o casamento, são divididos de igual forma só depois. Para os cônjus, após o casamento. O que eu tenho de solteira não envolve lá. Não envolve, a herança não envolve, doações não envolve. Pertence a quem recebeu. Quando acontece essa situação que você narrou, o casal não tem filhos e um dos cônjuges falece. Esse bem, que era em regra para pertencer aos descendentes, eles vão para os ascendentes em linha reta, que são pai, mãe, avós. O cônjuge que ficou, então ele vai ficar com 50% desse valor e o outro, e a outra 50% será para os ascendentes, né? No caso, a mãe e o pai. Ocorre também, por alguns fatores, a mãe e o pai desistir de receber esse valor. Acontece. Então, aí sim, fica integral para o cônjuge que ficou. E quando isso acontece, é feito, é lavrado algum documento, não, não precisa. Sim, sim, é lavrado um documento, precisa ir daí até um cartório de notas. Isso tudo, eu estou usando um exemplo, quando é de forma consensual. Sim, 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 entendi. Porque há quem não queira ceder, parte, acha que aquele patrimônio é unicamente dele, então aí teria que entrar com uma ação judicial. Mas no caso consensual, que as pessoas conversam, então, eu vou usar um exemplo, quando a esposa falece e fica o viúvo. Ele tem uma boa relação com os pais dela, os sogros, então, nesse momento, eles pegam e vão fazer o inventário. Deixou herdeiros só o, no caso, o necessário, que é o marido, e não deixou descendentes, mas deixou ascendentes, né, pai e mãe, para fazer a documentação no cartório. Então, daí se faz um documento e é assinado, vamos imaginar, assim, pelos pais. Isso. Para quem herdou, então, os 50% que seria dele. É isso, né? Agora, tem muitas pessoas, eu já vi isso, que ela desiste. Eles desistem, né, dos bens da pessoa que faleceu. Mas só que mais tarde, bate o arrependimento, daí eles voltam, reclamar que aquilo era deles e eles querem. Por isso, então, o documento lavrado, bonitinho, assinado em cartório. Essencial. Para, futuramente, não acontecer esses episódios, né? Então, tem-se o tabelião, vai lá, lavra a escritura, o inventário. Eu falo na modalidade extrajudicial, porque não vai ter menor nessa situação, né? São os pais, então tem como fazer tudo via extrajudicial. Lavra esse documento, todos assinam e possui a fé pública, né? Não é um documento particular, que foi ali no Word, no computador mesmo, digitou, todo mundo assinou e ok. Sim, sim, sim. Então, aí está tudo isso. Será que, quando isso, se faz isso, tem alguma despesa que a pessoa procura não fazer? Tem. Tem a despesa, sim. Tem que pagar um imposto de causa mortes, tem que pagar a documentação. Então, deve ter uma despesa meio grandinha, é salgadinha. É claro que depende do valor desses bens que deixou, né? Se for pouca coisa, um bem móvel, fica mais barato. Agora, quando envolve imóveis, várias propriedades, isso vai aumentando o valor. Tem que pagar carros. Pois é. Então, está aí. Se você ficou em dúvida a respeito disso, porque tem muitas pessoas que não sabem, né? É. Eu comentando com umas pessoas, há um tempo atrás, a respeito disso, assim, isso existe? Eu não sabia que existia isso. Nossa, falando lá, era tão rico, não sei o quê, faleceu, não tinha filhos. Nossa, ele ficou com tudo, não falou nada. Não, e acontece também do casal ter os filhos, perde esses filhos, mas tem os netos. A herança também vai automaticamente para os netos, né? Para quem fica. Sempre, no direito, a gente sempre tem que pensar assim, o casal. Quem tem direito são os descendentes, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos. Não tendo isso aí, começa a subir. Então, os pais, os avós, bisavós. Porque também tem uma situação que às vezes não tem os pais, mas tem os avós que cuidaram da pessoa, tudo, né? Já não, o pai e mãe já não vivem mais. Então, tem os avós que têm direito. Nossa, gente. Tem muitas coisas, né, na área do direito que nós não sabemos. E que é muito importante a gente procurar saber quando falece alguém, o direito que você tem, os direitos que você tem, e assim por diante. E hoje, se torna mais comum, nós vemos as pessoas irem morar junto sem formalizar. Então, sem realizar o casamento, sem fazer uma escritura pública de união estável. Juntar as covinhas de dente. Exatamente, né, totalmente informal e pronto. Depois acontece algo assim, morre um dos cônjuges e daí? Precisa daí entrar no judiciário. Aí não tem como fazer no extrajudicial. É preciso iniciar uma ação de reconhecimento ou de declaração dessa união estável pra conseguir aí fazer a partilha dos bens ou receber esses bens, né, que ficaram. Mas também pra acontecer isso vira muita briga, não vira? É caso a caso. Tamiris, tem as pessoas que já tinham um relacionamento aí antigo, de anos, né, realmente viviam como se fossem casados. Sim, sim. Então é mais fácil hoje, com essas novas regras, as novas leis, então tá facilitando pra essas pessoas que conviviam informalmente. Antes de vir aqui, até eu fui dar uma pesquisada no Conselho Nacional de Justiça pra ver o tanto, o aumento, né, da busca pelo divórcio. Com certeza aumentou bastante. Com a pandemia. Ah. Comparado 2020 com 2019, aumentou 15%. O extrajudicial, que daí é o colégio notarial, teve um aumento de, acho que foram 50 mil escrituras comparado ao ano passado de dia. A partir, quando a pessoa, eles passam a morar juntos, é, a, vamos imaginar, a mulher passa a ter o direito de bens do que eles constituíram juntos, ela tem direito a 50% de tudo que eles conseguiram juntos? Uhum. Após, claro, a partir do momento que começaram a viver juntos. Hoje também é muito discutida a questão do contrato de namoro, da validade, ou a invalidade desse negócio jurídico. Acontece, é, e até saindo desse assunto que você falou, por exemplo, é, o casal de namorados vão morar em outra cidade pra fazer a faculdade. Aqui nós temos cidades vizinhas que vêm bastantes, né, universitários aqui. Sim, claro, claro, sim. E vêm morar nessa cidade. E daí? É uma união estável? É só namoro? O que que é? Então, eu até tava estudando esse tema sobre o contrato do namoro e a sua eficácia, validade jurídica. Essa parte eu não sabia. Uhum. Acontece. Ah, e meu filho mora com namorado porque eles estudam em outra cidade. Economia de apartamento, economia de tudo. Exatamente, exatamente. Dividir as despesas, enfim. Mas, e daí? Um falece. Era uma união estável ou era só um namoro? Vamos fazer um contratinho de namoro pra regular essa relação? Ou vamos deixar informal mesmo e depois a gente se vira com as testemunhas? Acontece. A questão da união estável, e agora voltando ao que você falou, hoje, você com a sua certidão de nascimento, você vai até o cartório, uma certidão de nascimento atualizada, você vai no cartório e você faz a escritura pública de união estável. Esse sim tem a validade e vale como a comunhão parcial de bens, desde que não faça um pacto antinupcial. Igual no casamento, quando você quer outro regime de bens. E união estável, regime de bens, comunhão parcial de bens, então tudo que nós estamos construindo no decorrer desse nosso relacionamento é nosso. Então, num futuro divórcio, se acontecer, 50% de cada um. Essa parte eu não sabia. Porque tem o contrato, eu vou casar por contrato. Que falam, né? Como tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu não vou casar na igreja, civil, nada. Eu vou casar por contrato. A gente vai ser elaborado um contrato, então. E este contrato, ele é renovado em quanto, em quanto tempo? Não tem. Não tem renovação? Não tem renovação. Esse é pra sempre. É, é mais ou menos um casamento. A informalidade desse contrato, é, ah, o namorado pediu pra casar comigo e fez eu assinar um contrato de união estável. Fez lá no Word, assinou e reconheceu firma. Tem validade? Tem como prova uma futura ação de reconhecimento de união estável. Por exemplo, eu tenho um contrato de união estável com o meu namorado. Nós rompemos a relação. Pra gente fazer o divórcio, eu vou ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável e de solução. Se eu tenho o documento público, que é a escritura lavrada no registro, no tabelião de notas e registrado, eu já posso entrar diretamente com a dissolução. Ou, se não tenho filhos, nós estamos em acordo, posso fazer a dissolução no próprio cartório também. Bem rapidinho. Bem rapidinho. E quando a gente fala nessas relações interpessoais, família, tudo que a gente tem, o consensual, o acordo, e quando eu falo amigável, não é você ter amizade com o seu ex, de abraçar, de conviver na casa dele. É terminar a relação de forma, olha, isso aqui vai ficar com você, você concorda? Nós temos um carro que vale mais, a casa que vale menos, então vamos fazer assim pra gente chegar num acordo e gastar menos, ser tudo mais rápido. Então existe essas formas de você ir lidando com a mudança, olha, então eu vou ficar com o carro e com os móveis da casa. Você fica com a casa. O valor vai ficar próximo, semelhante. Ou então não, vamos vender tudo e dividir o valor? Vamos. Não, 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 não quero abrir mão de nada, vamos fazer tudo na pontinha da caneta ali, na ação de divórcio, ou na ação de anulação da união estável. Agora quando acontece esse negócio da união estável, casaram por contrato, coisa parecida, constituíram bens. Vamos colocar um bem aqui, um carro. E daí ela tem direito a 50% deste automóvel, mas a parte não aceita. Daí ele não faz nada, ele não vai dividir com ela esse 50% do veículo. Como é que fica? Vai ter que entrar com a ação. Ela tem que entrar com a ação? Se ele não aceitar, infelizmente tem que acionar a máquina judiciária. Na verdade, tudo envolve a justiça. Nessa situação. Pensa bem, hein? Pensa bem. Pensa bem. Pense bem e quando for casar, quando for morar com uma pessoa, fale sobre o regime que vocês vão escolher. Vai ser a comunhão parcial de bens? Vai ser a separação total de bens? Ou seja, o que é seu é seu, o que é meu é meu? Vai ser a comunhão universal de bens? Tudo que é seu agora também é tudo meu e vice-versa. Então, nós precisamos conversar isso e nós temos um preconceito na hora que está namorando, que vai casar. Ah, mas falar sobre o regime de bens? Já vai achar que eu estou casando pensando no divórcio? E não é assim, né? Precisa ter esse tipo de conversa com o teu parceiro para chegarem a um acordo, para verem o que fica melhor para vocês. Afim de, futuramente, eventual acontecimento seja resolvido da forma mais fácil possível. Doutora Camila, e quando não se faz nada e vive junto, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e daí? Não tem documento nenhum. Como que você vai provar que você viveu com essa pessoa tanto tempo? Hoje é muito fácil, porque hoje nós temos redes sociais. Então, tem foto lá de 10 anos atrás. E aí começa a juntar uma coisa. O Facebook, sim. E testemunha, né? Um caso assim, geralmente é testemunha. Uma pessoa que convive há 10, 15 anos com alguém, já tem uma conta conjunta, ou a conta de energia da casa era no nome da mulher, a conta de água era no nome do homem. Enfim, são esses fatores que vão fazer dar validade à união estável. Que bacana, gente. Viu só quanta coisa estamos aprendendo com a doutora Camila? Eu não anotei nada, mais ou menos só de cabeça, o que a pessoa falou, e eu vou tentar passar para a doutora Camila e ver o que ela acha dessa situação. Eu conversando com uma pessoa esses dias e falando que a doutora Camila estaria no programa no dia de hoje, eu vou só falar o nome dele, não vou falar sobrenome, porque não importa, que é o Paulo. e aconteceu um episódio em Foz do Iguaçu que de uma pizzaria grande, famosa, os pais foram assassinados dentro da pizzaria num grande assalto que houve. Naquela noite houve muitos assaltos e os pais, por não querer entregar dinheiro e chave de carto, eles foram mortos. E daí ficou os bens para o Paulo, para a irmã dele e assim por diante. E ele, como já conhecia Estados Unidos, o Paulo, ele pensou, eu vou colocar esses imóveis todos à venda e eu vou para Estados Unidos de uma vez. Não sou casada, não tenho namorado, não tenho filhos, não tenho nada que me prenda mais. Eu tenho só os imóveis e a mesma administra os imóveis dela e tudo bem. Daí, ele falou para mim assim, eu não consigo vender meus imóveis para mim ir embora de vez, então estou estagnado. Será o que acontece, Tamice? Por que eu não consigo vender esses imóveis que o meu pai deixou? Por que será, doutora Camila, que esses imóveis ele não consegue vender? Com certeza, aí tem algum probleminha nesses imóveis ou essa partilha ainda não foi feita, ainda não foi concluída, às vezes tem algum bem que está com algum financiamento, às vezes tem dívida, os pais controlaram alguma dívida e isso vai ficar em cima agora desses imóveis que ele deixou. Vai ficar como o sufruto dele e ele não vai poder vender? Vai poder vender, desde que legalize, né? Primeiro tem que ver o que está fazendo esse bloqueio desses imóveis que ele não consegue vender. Pode ser que a documentação que é longa, né? Vai precisar, às vezes, ah, ele tinha a pizzaria, mas o terreno da pizzaria ainda estava o nome de outra pessoa, não tinha escritura. Não tinha sido transferido ainda. Então, tem várias situações aí que podem causar essa demora, né? O bloqueio, né? Ele falou que bloqueou, mas com certeza não é que está bloqueado. Está tendo esses contratempos e isso dificulta na hora de fazer a transferência. Porque quando uma terceira pessoa vai comprar o imóvel, ela espera, no mínimo, pegar esse imóvel já. Sim, pegar a escritura do imóvel. Exatamente. Ter esse bem no nome. Nesse caso específico, como eu estava explicando, foi para os descendentes e agora os descendentes vão fazer a documentação, o inventário e o irmão vai ficar com tantos imóveis, a irmã vai ficar com tantos imóveis. com certeza o valor deve ser o mesmo que um e o outro vai ficar, exceto se houver algum outro acordo entre eles. Mas nesse caso específico, ou é alguma dívida que está bloqueando esse bem para a venda, ou eles ainda não entraram em um acordo. Isso, gente. Bom, para ele não conseguir vender esses imóveis, deve ter alguma coisa ainda, então, para ser resolvido, para que ele possa, daí ele tem que fazer escritura, tudo bonitinho para poder vender, ele tem que legalizar tudo para poder... Para poder vender. Para poder vender. Porque não tem como vender em nome de terceiro, né? Por isso que, no caso, ali tudo bem, eles foram assassinados, os pais e... novos ainda, né? Mas, por isso sempre é importante, quando o casal já constituiu os seus bens, tudo, tem os filhos, tudo, é fazer o inventário, né? O inventário só pode ser realizado após a morte. Só depois? Só após a morte. Não pode fazer um documento nenhum? Pode fazer um documento não inventário? Não inventário. Há outras maneiras, uma doação para um filho, até mesmo a compra e a venda entre pais e filhos acontece, é a doação, pode ser feito também um testamento, só que isso não vai... É o testamento que eu quis dizer, é o testamento. O inventário é depois que falece, isso, é o testamento. Fazer um testamento, tudo bonitinho, a Maria vai ficar com isso, o João fica com isso, e assim por diante. Ele vai deixar... Mas mesmo tendo esse testamento, na hora de regulamentar esses bens, vai ter um... Tem? Tem uma certa burocracia. Burocracia e às vezes também não há um entendimento nessa divisão de bens que a pessoa deixou. Há um caso específico, esses dias eu conversando com os conhecidos, em que o pai havia feito a doação para as filhas, ele tinha duas filhas, mulheres, então ele doou uma casa para uma filha, em vida, e outra para outra filha. A filha faleceu. Ah. E estava morando com o namorado. Ou seja, já era uma união estável. Então ele já ficou com a casa. O pai fez para preservar o patrimônio da filha para futuramente, eventualmente, precisar se realizar o inventário e acontecer o oposto. Agora é o pai que vai ter que fazer o inventário. Que interessante isso. O pai e o companheiro. Ninguém espera que alguém venha morrer também. Nós nunca estamos preparados para nada em relação a isso. Então, às vezes, a melhor saída realmente é o inventário. Não tem o que fazer. São vários filhos. Ou então é só um filho e depois vai ficar tudo para ele. E, enfim, é a forma mais, não fácil, mas é a melhor forma de deixar tudo documentado, tudo certinho. E registrado. E registrado. Aí sim tem validade. Nada desse negócio. Eu falo assim, já conversamos tudo e que eu, como é que eles, resolviu no fio do bigode que eles falavam? Deu um fim tudo e pronto. É. Cuidado, cuidado. Que nem todos acham da boa fé que nem você. Agora, vamos imaginar que o casal, eles têm um imóvel só. Mas tem vários filhos. O pai falece. Vamos colocar o pai, né? Porque os homens não se cuidam. Os homens não se cuidam que nem as mulheres. Desculpa, brincadeira. Mas, vamos imaginar, o homem faleceu, a mulher ficou com este bem. E ela não quer fazer inventário. Ela prefere deixar isso para a família. Como que fica tudo isso, doutora? Os descendentes automaticamente já são os herdeiros, né? Os herdeiros. E a viúva é a viúva meeira. se chama. Então, automaticamente, ela já tem 50% desse imóvel. Sim. Automaticamente, 50% é dela e o restante será dividido entre os filhos. Sim. Acontece que os filhos, quando é um único bem, geralmente é o bem de família que a família sempre residiu, a mãe continua morando lá. Tem histórias, foi onde todos criaram os filhos, né? Não vão vender esse imóvel agora para dividir valores entre os filhos. geralmente acontece quando falece a mãe também. Então, eles fazem o inventário do imóvel. Daí os filhos que fazem o inventário. Doutora Camila, por que o inventário é tão caro? Porque não é que o inventário é caro. Se você der uma pesquisada no valor das custas extrajudiciais, né? Que são altas. São altas e na realidade daí gera o imposto, que é o ITCMD. E daí como que é o procedimento? Que muitas pessoas até não gostam de fazer o inventário porque falam assim, não, olha, quase a metade do imóvel vai só em inventário. E daí falam assim, é muito caro fazer o inventário. Realmente não é algo barato, precisa da presença de um advogado. Então, tem que pagar o advogado, tem que pagar o tabelião, depois tem que pagar o registro, enfim, se torna um ato caro, mas é para ficar no teu nome, irregular, né? Então, tem que fazer a escritura, tem que ser assistido por um advogado, tem as custas do cartório extrajudicial, se for bens imóveis, vai ter certidões atualizadas daquele imóvel. Geralmente, na escritura, vão colocar o valor que vem no IPTU, que é o valor venal desse imóvel. Acontece, também dá um probleminha aí, de precisar colocar o valor real, que tem uma diferença do valor que vem no imposto e o valor real do imóvel que tem a valorização, né? Imobiliária, enfim. E tudo isso se torna caro, é um documento caro. Tudo que você for mexer no extrajudicial para registrar um imóvel, não é barato, É caro. Por isso que muitas pessoas deixam de fazer. Só que o problema de deixar de fazer é que depois isso fica mais caro ainda. É, né? Agora, a partir do momento que é feito o inventário, papai e mamãe falecendo, se faz o inventário, faz tudo bonitinho, direitinho. Quando quiser vender o imóvel, também vende com facilidade, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, porque daí já está no nome do herdeiro, né? Uma outra pergunta que me surgiu aqui, as pessoas, os filhos herdários se movem, então fizeram inventário e tudo, mas vamos imaginar que tem cinco filhos envolvidos, né? Neste imóvel. Mas um deles ou dois deles tem alguma ação judicial na hora de fazer o inventário, isso complica também ou não? Uma trabalhista, vamos imaginar. Vamos imaginar que um tem uma trabalhista e daí isso envolve alguma coisa ou não? O inventário é uma coisa, trabalhista não envolve nada, ou fica tudo certo? Depende, né? Depende, pode ser uma dívida fiscal e daí, né? Uma dívida tributária. Teria que analisar o contexto desse bem, né? E também o tipo de ação que está sendo movida contra ele. Quando se torna um herdeiro necessário, em regra, esse bem seria empenhorável. mas há hipóteses em que se penhora o bem que é de família. E o programa chegou ao final, claro, a doutora Camila estará falando ainda, né? Finalizando o programa, mas foi muito bom esse bate-papo, pertinente, só que eu já vou me agendar com ela, porque tem mais perguntas a respeito de relacionamentos que nós vamos abordar numa próxima oportunidade e breve, viu? Doutora Camila, fique à vontade, então, com as suas considerações. Eu que gostaria de deixar meus agradecimentos aqui, Itamires, muito obrigado por essa oportunidade, é sempre muito valioso trazer informação para a sociedade, principalmente referente às relações em que a maioria, não todos, mas a maioria passam por isso, pretendem casar, quem não pretende casar moram junto, que queiram deixar essas uniões sempre regularizadas para futuramente aconteça algum probleminha, isso já está resolvido, já ser algo que passou para frente, enfim, estou à disposição, quem tiver interesse, é só procurar por um advogado para conversar sobre isso, ah, mas eu estou com um advogado já faz dois anos que meu divórcio está na mão dele, não tem movimentação, cobre, você está pagando, eu sempre falo isso, você está pagando seu advogado, com ele que você tem que falar, ah, mas ele não me responde, me responde, procure outro então para dar um parecer sobre o processo, você está pagando, é seu direito, mas tenham sempre em consideração isso, vou morar junto com meu namorado, quero ter uma união estável, formalize, muito obrigada, e foi um prazer. Todo meu, doutora Camila, que Deus abençoe então, e até o próximo programa, nós vamos conversar dentro de poucos dias novamente, a respeito de casamentos, separações, os divórcios, casamento na terceira idade, sabe se não se casar, então tem tudo isso, mas eu vou ficando por aqui com a doutora Camila, eu vou para o comercial, eu volto já já com vocês na minha cozinha, porque temos culinária, ok? Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho